MÚSICA Nós por lá Magazine dos São Tomenses na Diáspora Reportagem de Jerónimo Muniz E realização de Milton Medeiros Nós por lá Todas as quartas-feiras na TBS Mais de 25 anos de conhecimentos e partilha da experiência Contribuindo para realizar sonhos, construir vidas, realizar projetos Apoiando causas sociais, apoiando a saúde, a educação, a cultura e o desporto Procurando sempre estar mais próximo dos seus clientes Quer sejam famílias, empresas Estabelecendo parcerias e parceiros para melhor servir a cada dia os São Tomenses Contribuindo para o desenvolvimento económico e social do nosso país Banco Internacional de São Tomé e Príncipe O nosso banco Desde sempre Para sempre Nós por lá Sejam bem-vindos ao programa Nós por lá Por razões do estado de emergência e a aplicação das medidas de restrição ao direito de circulação em Portugal Esta edição é feita a partir das novas tecnologias de informação e comunicação Nesta edição vamos falar com vários São Tomenses espalhados pelo mundo Para saber como tem sido o seu dia-a-dia e as suas preocupações em relação à epidemia provocada pelo Covid-19 O nosso primeiro convidado é o cantor Albino Pinheiro Que está em Portugal de Junta Médica Albino Pinheiro, perante a epidemia de coronavírus e as medidas de restrição à circulação Decretadas pelo governo português Como tem sido o seu dia-a-dia? O dia-a-dia é como tal, é estar em casa, retido Não podendo sair com todo mundo Respeitando as regras impostas pelo governo português Com essa dificuldade sempre Agora multiplicou a dificuldade de sobrevivência Dado que nós aqui somos como nem ganhar Ou seja, nós sem que para não basá-la a sala Nós não temos quem nos dê Segurança social não tem nada a ver conosco Portanto, quem tem que nos socorrer é a nossa embaixada Agora, se nós estamos dentro da prisão Com porta aberta para nós exalarmos Não temos alternativa Nós não temos alternativa Eu ainda, por exemplo, tenho alguém que se chega à noite e eu não vejo manhã Ele dá um pão ao almoço Se eu der almoço, dá um prato só para a noite Mas aqui eu não tenha Portanto, isso não tem como dar só a mim Por meu caso Eu estou vendo casos generalizados dos nossos contratados Que estão a passar fome, gente Fome Há pessoas aqui que não comem pão todo dia E estão doentes E não sabemos quando é que vai passar essa situação de coronavírus Nós continuaremos presos Portanto, como é que nós vamos fazer? Olha o meu cabelo Não corta há dois meses Não tem como cortar Não tem como Portanto, isso está revoltado Eu, mais uma vez, digo Não estou a condenar o embaixador Eu estou a condenar este governo Porque isso não vem de agora Isso já vem de governos anteriores Mas só que agora piorou a situação Saiu de 10 para 100 Que orientações concretas é que o senhor, como doente de junta médica Já recebeu da embaixada de São Tomé e Príncipe aqui em Portugal? Absolutamente nenhuma Absolutamente nenhuma Só tivemos conhecimento de que a embaixada vai fechar através do Facebook Os doentes de junta médica O senhor tem contactado com estes doentes? Sabe como é que eles estão? Vocês conversam? Quando estava a Feira da Galinheira A Feira da Galinheira, quando funcionava antes disso Quando nós lá reuníamos, falávamos E falávamos lá na feira Agora a feira também não está funcionando Dificilmente a gente se encontra Um ou outro que nós temos contato telefônico É que nós falávamos no telefone De resto não temos mais contato E eu não consigo saber mais sobre ele Porque também estou retido Não posso sair E eles também não sabemos como sair Não sabemos como contar Nem todos nós temos contato telefônico Por exemplo Nem todos têm internet em casa Porque eu, a não ser por internet, não tenho como ligar Mesmo com o telefone Não tenho como carregar o telefone Numerariamente Portanto, estamos Um tanto ou um tanto limitado Para além do isolamento Que vocês já são forçados com Pelas contingências da própria doença Da própria saúde E da falta de condições econômicas Para sobreviverem A questão do Covid-19 O recolher obrigatório A quarentena Ainda veio agravar ainda mais A vossa situação Muito mais Como eu havia dito no início Que nós estávamos aqui Nós estávamos Antes do Covid Nós estávamos a fazer serviço de galinha Com pintos Tem que sacudir No meio de mato Para deserrascar Por exemplo Eu falo por mim Às vezes Algum amigo vai fazer Antes Convida para ir cantar para ele Dá um vinte e dó Deu vinte e euro Com o meu pai Casamento de fulano Vai lá cantar Assim é que era O de rascar Agora com o Covid-19 Apagou de vez Saiu de zero para cem Em estado de gravidade De zero para cem E se vocês forem ter a certeza Pode descrever isso Que Em muito pouco tempo Nós vamos ter notícias De cidadãos nossos Que estão a morrer aqui Não porque Com o coronavírus Mas estão a morrer A fome Porque são bons Se espejados Na rua Porque muitos Que viam Dos elascar Dinheiro para pagar A renda de casa Agora não podem trabalhar Dono da casa Não tem culpa Que tem havido Coronavírus Vão parar na rua Pode crer nisso Dentro de dois Três meses Pode crer Que o cidadão nosso Vão dormir na rua E passar fome E para finalizar A senhora Albino Pinheiro Que apelo Que faria As autoridades São comenses Para a solução A resolução Dos vossos problemas Portanto Governo São comenses Por favor Não estou a pedir Para vocês fazerem Milagres Mas por favor Analisem Pensem Inventem Desculpem uma maneira De dar um apoio Aos nossos doentes Aqui Porque senão Muita gente Vai morrer Porque muitos Vão ser obrigados A sair rua E apanhar Coronavírus Por causa Dos problemas Vividos pelos doentes De Junta Médica Em Portugal A Embaixada De São Tomé e Príncipe Criou uma campanha De solidariedade Para a interiação De fundos Para ajudar Estes doentes Vamos ouvir De seguida A estilista Rosalinda Silva Rosto Desta campanha Rosalinda Silva Em que consiste Esta campanha? São Tomé e Príncipe Não tem capacidade Infelizmente ainda Para dar assistência Assistência social A todos os nossos doentes E por esse motivo Os doentes Têm que ser encaminhados Para Portugal E esta é uma situação Que já é de conhecimento De todos E cá em Portugal Também Nós não podemos esquecer Apesar de todos os esforços Que estão a ser feitos Pelo país Para combater a pandemia Cá em Portugal Esses doentes Também carecem De todo o apoio Não só do apoio Em termos de proteção Individual Como temos ouvido falar Dos equipamentos Mas também Porque muitos deles A maioria Até têm Doenças E estão em situações Até bastante graves Então a embaixada Faz também Esta pressão Que eles têm sentido A nível Até financeiro Porque todos os esforços Estão a ser canalizados Para combater a pandemia Têm tido algumas dificuldades Em continuar A dar todo o suporte Necessário Para esses doentes Que estão em Portugal Então foi assim Que nasceu esta campanha E fico muito feliz Por dar o rosto A ela Porque é algo Que eu acredito E também faço A minha parte Temos que apoiar Os santomenses Independentemente De estarem Em Santomé Ou não Mas os que estão cá São doentes São pessoas que estão Também muito fragilizadas Correm riscos São pessoas de alto risco Perante esta pandemia Então é importante Nós estarmos sensibilizados E apoiarmos esta causa Neste caso Há uma conta bancária Que é da embaixada Disponível Para as pessoas Poderem fazer as suas doações De acordo com as suas possibilidades Mas o principal É lembrar-nos sempre Que seja qual for A quantia Ou o valor Ou até mesmo o género Porque há pessoas Que podem poder ajudar De outra forma Seja indo Ter diretamente Com os doentes Levando se calhar alimentos Levando outras coisas Que elas necessitem São os nossos Irmãos Estão cá E nós sabemos Que em Portugal E eu estou cá Em Portugal As organizações Estão preocupadas Com os portugueses Não, óbvio Não deixando Os santimentos de parte Mas cabe-nos a nós Enquanto nação Para ocuparmos Com os nossos E não podemos Pôr esse peso Só em cima Do país Neste caso Portugal Ou só da embaixada Mas acho que é um momento De união De nos unirmos E ajudarmos Com aquilo Que podemos Pronto No fundo Este é o objetivo Da campanha É apoiarmos E não nos esquecermos Dos doentes Que cá estão Este valor Que será Digamos Arrecadado Será Portanto Entregue Os doentes Ou servirá Para a aquisição De géneros De alimentos Eu sei Que é um caso Muito pieto Tem a ver também Com um familiar meu Esse dinheiro Vai ser Vai ser Dirigido Neste caso Para as necessidades Básicas Há muitos doentes Que necessitam Dinheiro E falamos mesmo Em questões monetárias Não é Para comprar medicamentos Isto é Isto é o principal Pagar Neste caso As suas necessidades Básicas Desde o sítio Onde estão Onde estão hospedados Não sei se é Uma questão de renda Uma questão até De alimentação Que neste momento É o principal As pessoas carecem Até de alimentação Porque Simplesmente não podem Andar a circular na rua E como estamos a falar Doentes de risco Nem estou a falar Só dos que estão no hospital Estou a falar dos doentes Que estão em casas Ou em centros De apoio Se assim é Mas que precisam Também de cuidados Ou alguém Que vá Fazer esse serviço Que vá fazer as compras O que vá comprar O medicamento Há doentes Inclusive Que têm Tratamentos Assistidos Não é Isto estamos a falar De auxiliares Ou seja Esse dinheiro Vai ser usado Para chegar A essas pessoas Claro que cada caso É um caso Óbvio Mas a embaixada Vai ter essa preocupação De fazer chegar Todos esses valores Devidamente A quem necessita De forma direta Ou indireta Mas vai ser Principalmente Para suprir Essas necessidades Urgentes E estamos a falar E já sei de alguns casos De pessoas Que estão neste momento Muito, muito aflitas Carecem não só De medicamentos Como principalmente Alimentos E nós Para nós Cidadão comum Se passeirmos à rua Para irmos a um supermercado Já não é tão simples Imaginem para uma pessoa Que está Debilitada Então acho que é importante Pensarmos que esse dinheiro Não é um dinheiro Em vão É um dinheiro Que vai fazer Muita diferença No seu caso particular Como tem sido O seu dia-a-dia Após a declaração Desta pandemia Olha Não é fácil Muitas pessoas Perguntam-me isso Porque também Sou empresária E esta pandemia Não nos tem afetado Só a nível pessoal Mas muito A nível profissional O meu dia-a-dia Eu tento que seja Tranquilo Mesmo Porque nós somos Bombardeados Digo isto Com muitas notícias Negativas E é ótimo Estarmos informados Mas é importante Também filtrarmos Um pouco Tudo o que nos chega Porque é tudo Muito pessimista Não é? Esta pandemia Veio assustar-nos Veio amedrontar-nos Também Veio nos deixar Muito abatidos Então eu tento No meu dia-a-dia Estar informada Mas acima de tudo Manter-me Calma Manter-me também Ocupada Óbvio Neste caso Como estou em casa Tenho que me ocupar Com os afazeres de casa Com a família E é um tempo Que eu acho E que eu Pronto É a minha opinião Partilho aqui com todos Acho que é um tempo Que temos de levá-lo Como um tempo De reflexão Pensámos muito Nas nossas atitudes O que é que realmente Fazemos O que é que realmente Importa E eu ainda Ontem Sim, foi ontem Estive a falar Com uma amiga minha Por causa de Muitas vezes As redes sociais As pessoas usam As redes sociais Um bocado Para desabafar Ou Muitas vezes Até para Eu costumo dizer Para propagar Coisas pouco positivas Então eu acho Que este momento De reflexão E já que há Um espírito de união E de força Por causa desta pandemia As pessoas refletirem Um bocado Sobre o que é que importa O que é que faz sentido Que tipo de discurso É que nós devemos Passar ao próximo Que tipo de ajuda É que devemos dar ao próximo Então para mim Tem sido isso Tem sido um momento De muita reflexão Muita análise Tento-me manter O mais informada possível E dou-vos os parabéns A vocês Que Mesmo com estas Dificuldades Continuam a manter-nos Informados Manter esta união Entre Santo Meio E a diáspora E vice-versa Não é? Então acho que É muito importante Eu manter-me assim Pelo menos Sinto-me bem Estou pouco ansiosa Estou mais calma E mais otimista Digamos assim Porque eu acredito Que isto é uma fase Isto é mau Óbvio Vai ter as suas consequências Mas também É um momento Em que pode trazer Muitas coisas boas Temos que encarar isto Também como uma Uma época de oportunidades E reflexão É assim que eu vejo Rosalina Esta pandemia Deixou de ser nacional Posso ser uma pandemia Mundial Que conselhos A que darias As pessoas Para Irem lidando Com esta Esta situação Sigam À risca Todas as recomendações Vamos ficar em casa Porque Nós podemos achar Que estamos no nosso conforto Não é? Eu pronto Eu acredito que estou bem Não tenho sintomas A minha família está bem Mas Já sabemos Que não é bem assim Muitas vezes Podemos ter O vírus Podemos não ter Efeitos Ou sintomas E podemos passar aos outros Por isso esta falsa sensação De que está tudo bem Conosco Por isso posso sair É mentira Temos que pensar Não só em nós Mas temos que pensar Nos outros Mesmo eu Quando saio Para ir ao supermercado Tento mesmo Manter a distância Óbvio que Não podemos também Viver num Num drama Não é? Não fazer disto também Um bicho sete cabeças Mas se as pessoas Tiverem hábitos Simples De distanciamento Lavar as mãos Várias vezes ao dia Ou cada vez que Fazemos alguma atividade Podemos estar em contacto Com o exterior Lavar logo de seguida As mãos E depois Rebeber água E ir em casa Praticar algum exercício Para não nos tornarmos Também muito sedentários Não é? Tentamos minimamente Cuidar de nós E da nossa saúde Acho que é isso As pessoas Devem Continuar a manter-se Minimamente ativas E algo que eu digo Sempre Nas partilhas Que faço Nas redes sociais Partilhar o amor É muito importante Nós nos sentirmos amados Porque há muita gente Que está sozinha Eu tenho a minha família Em casa O meu marido O meu filho Faço várias vezes ao dia Vídeos com a minha família Para saber como é que está Toda a gente Mas há pessoas Que estão simplesmente Sozinhas Não é? Então temos que também Pensar nisso Em um termo E sentir que somos Efetivamente Aqui uns sobretudo Uns abençoados Porque pelo menos Estamos bem não Isso Obrigada Rosalinda Silva Estilista São Tomense Ela que é o rosto Da campanha De solidariedade Uma campanha Promovida pela Embaixada de São Tomé E Príncipe Em Portugal De apoio Aos doentes De Junta Médica Muito obrigado Obrigada a eu Portugal é o país Da Europa Onde reside O maior número De São Tomenses E onde existe Também O maior número De associações Da comunidade São Tomense Depois da conversa Com Rosalinda Silva Vamos ao encontro De Cristiano Pinto Da Proza Udesc A associação Que se dedica A questões Ligadas A saúde Cristiano Pinto O que é que A Proza Udesc Tem feito Para os doentes De Junta Médica Face A situação De Covid-19 Nós Enquanto A associação De Comutores de Saúde Enquanto Uma IBSS Temos estado A trabalhar A articulação Que a embaixada Tenta Suprimir Algumas dificuldades Que eles têm E são Várias E portanto Já nessa situação Provavelmente Da pandemia Que está A lastrar Portanto Todo Todo o mundo E portamente Aqui em Portugal Não estamos Indiferente Estamos No terreno A dar o nosso Contributo Junto Portanto A Roda Vocês Vocês contactam Com os doentes De Junta Médica Isto é propósito Também Porquê Porque está Decretado Estado de Emergência Em Portugal E como sabe Muitos Estes doentes Não podem Circular Ou a maioria Ou a totalidade Não pode Mesmo circular Vocês têm Contactado Com os doentes Nós Temos Estado Tanto Trabalhando Tanto Com a Comunidade De Junta Médica Mediante Portanto Um conjunto De atividades Que nós Desenvolvemos Desde as consultas Desde os rastreios E os outros Contatos Em termos De apoio Social Acontece Que No decorrer Dessa doença Independentemente Das atividades Que nós Desenvolvemos Junto A comunidade Portanto De Portuguesa Nós Temos um conjunto De doentes Da Junta Médica Que nós Continuamos A dar Esse O apoio Apoio Em termos De Saber Efectivamente O que Eles Precisam Um Bom apoio Alimentar Apoio Portanto Nas Deslocações Possíveis Porque Nós Todos Estamos Em Quarentena E Por isso Mesmo Esses Doentes São Os Mais Necessitados Nesse Momento E Nós Estamos A fazer Os Contatos Ponto A ponto Número Por Número Para Sabermos O que É Nesse Momento Possível Cristiano Pinto A Vossa Associação Tem Conhecimento Da Existência De Algum Doente De Junta Médica Com Covid-19 Não Não É De Nosso Conhecimento Não Temos Nenhum Caso Tanto De Eventualmente Doente De Junta Médica Com Essa Doença Mas Nós Temos Estar Sempre Em Contacto Para Nós Sabermos Se Realmente Existe Ou Não Para Nós Também Sabermos O que É Que Podemos Fazer Em Tempo De Contributo E Já Agora Quais São Os Maiores Problemas Detetados Pela Vossa Associação Em Relação Aos Doentes De Junta Médica Nós Temos O Problema De Aqueles Doentes Que Não Não Podem Deslocar Porque Não É Permitido Nesse Momento E Que Também Algumas Consultas Estão Suspensas Mas É Questão Proclamento De Alimentação Que Não É Fácil Portanto Tendo Enquanto Que A Embaixada Por Aquilo Que Eu Sei Também Tem Suas Difficulidades Portanto Tem Os Seus Propósitos E Portanto Eles Não Têm Tido Apoio Nessa Altura Que É Uma Altura Muito Mais Difícil Para Eles O Conselho Que Toda A Gente Deve Dar Que Vem Portanto Da Direção General Para Todos Aqueles Que Por Razões Interactas Mesmo Razões Óbvias Que Possam Deslocar Para Casa Ficar Em Casa Para Para O Nosso Bem Isto É Para Tentamos Develar Mais Rapidamente Possível Portanto Dessa Pandemia E Pronto Todos Aqueles Que Por Uma Razão Ou Outra Que Têm Alguma Necessidade Que É Para Nos Contactar Nós Publicamos O Nosso Contato Nós Temos O Nosso Site Nós Temos Nosso Facebook Da Pulsão Desc Que Qualquer Coisa Nos Contacta E Das Nossas Possibilidades Podemos Apoiá-lo Qual A Mensagem Que Dixaria Ao Povo São Tomé Se Tendo em Conta Que O País Já Regista Casos Positivos Do Covid-19 O Que Eu Apelo Trovamente A Os tantos Menses A Os Meus Cidadãos É De Mantir Calma Porque Nessa Altura Não Se Pode Reagir De Uma Forma Como Cabeça Quente Tem Tem Manter Em Casa Tem Que Seguir Todas As Orientações Da Nossa Nosso Ministério Saúde Para Que As Coisas Corram Da Melhor Forma Que Seguem Depois Da Conversa Com Cristiano Pinto Da Prozodesk Vamos Agora Falar Com João Viegas Do Fórum Da Comunidade São Tomense Na Diáspora João Viegas O Que É Que O Fórum Tem Feito Para A Ajudar A Nossa Comunidade Espelhada Pelos Quatro Cantos Do Mundo No Combate A Esta Epidemia O Fórum Propriamente Dito Tem Feito Muito Pouco Ou Quase Nada Em Com No No Estado De Emergência Que Está Em Portugal E Tem Contactos Telefónicos E Através Das Redes Sociais Com Vários Elementos Da Diáspora São Tomense No Brasil No Reino Unido França Estados Unidos E Em Particular São Tomenses Que Desempenham Atividades Na Área Da Saúde E É Perrupação É Gritante Mas Até Aqui Nós Todos Portanto Reçávamos Para Que Esta Doença Não Chegasse A São Tomé Em Príncipe Pelos Vistos Já Chegou E Acabou De Chegar E O Que É Preocupante Para Nós São As Muito Deficientes Condições Que Temos Tanto Em São Tomé Como No Príncipe Para Primeiro Fazer Os Testes E Depois Identificar Pessoas Infectadas E Corá-las João Viegas Tem havido Articulação Entre o Fórum E as Diversas Associações Da Comunidade São Tomé Desse Pelo Menos Em Termos De Partilha De Informação Para Que Esta Informação Também Possa Ser Dada A Comunidade Sim Sim Sem Dúvidas Temos Portanto Aderimos A Campanha Fiquem Casa Promovida Pela Main Desc Que Tem Estrutura E Recursos Para Poder Prestar Apoio As Pessoas Julgo Que Na Zona Onde Eles Desenvolvem A Sua Entidade Que Se Julgo Ser No Conselho De Saúde Aqui Em Portugal Sabemos Que Há Muitos Doentes De Junta Médica E Que Muitos Deles Estão Quase Que Impossibilitados Em Se Deslocarem De Casa De Saí De Casa Procura Digamos De Alimentação E Falta Também Daquele Convívio Social Que Está Proibido Qual A Informação Que O Fórum Tem Relativamente A Os Doentes De Junta América A Informação Que Temos É Aquela Que Oficialmente É Veiculada Pela Nossa Embaixada Que Nós Sabemos Que Tem Feito De Tripas Curação Para Apoiar Esses Doentes Mais Mais Uma Vez Sem Recursos E Com Imensas Dificuldades E Eu Acredito Que Esses Doentes Junta Médica Que Em Um Período Normal Sem Essa Pandemia Já Tinham Imensas Dificuldades Imensas Falta De Recursos Agora Deverão Estar Em Condições Mais Difíceis Porque De facto A Embaixada Está Também Confinada Ao Estado De Emergência Que Está Decretada Em Portugal E Aquele Eventual Apoio Que Era Providenciado Pela Embaixada Provavelmente Terá Diminuto De Dimensão De Recursos É Muito Triste E Em Particular Penoso O que Nós Estamos A Viver Com Esta Doe SAK Porque Os Nossos Recursos E As Condições Em que Vemos As Nossas Atividades Não Nos Permitem Dar Qualquer Grande Apoio Substancial Aos Aos Nossos Concidadãos Estamos Limitados Por Exemplo Eu Para Me Deslocar Do Conselho De Cascais Onde Moro Para O Conselho De Doeiras Aqui Ao Lado Tem Que Ter Uma Autorização Ou Do Meu Serviço Ou De Ir A Uma Farmácia Ou De Uma Situação Muito Pontual Por Isso Há Três Semanas Que Não Saio Redondezas Da Minha Casa Praticamente Com Saídas Exclusivas Para O Supermercado E Pouco Mais Vocês Têm Conhecimento De Algum Caso Específico De São Tomécio Na Diáspora Que Já Tinha Sido Vítima Ou Afetado Pelo Covid-19 Sim Infelizmente Nesta Semana Que Terminou Tivemos Conhecimento De Dois Casos Uma Pessoa De Sexo Masculino Na Casa Dos Quarenta E Poucos Anos E Uma De Sexo Sonino Com 71 Anos De Idade Também E Que Infelizmente Foram As Primeiras Vítimas Na Comunidade Souto Ska Tendo Em Consideração As Situações Muito Restritivas No Que Respeita Ao Processo Dos Funerais Associados As As Que Morrem Com Covid-19 Nós Lámos A Telefonar Aos Familiares Que Nós Conhecemos Mais Próximos Apresentamos As Nossas Condolências Em nome Do Fórum Da Diáspora E Tivemos Que Existem Mais Contrâneos Nossos Que Estão Infetados Mas Que Felizmente Não Está Ninguém Em Estado Grave Nem Em Perigo De Vida Mas Que Nós Não Somos Portanto Imunes A Essa Doença Uma Mensagem Do Fórum Da Diáspora Para O Povo São Tomense Para São Peneir Eu Peço A Todos Que Fiquem Em Casa Que Lavem As mãos Encarecidamente Com a Frequência Que Acharem Que Devem Fazer Mas Lavem As Muitas Vezes Protejam Se De Alguma Forma Respeitem O Distanciamento Social Usem Mais A Comunicação Telefónica Para Ou Redes Sociais Para Partilharem Sentimentos E E Satisfação Com os Outros Conterrâneos E Acima De Tudo Levem Isso Muito A Sério Porque Isto Não É Brincadeira Nenhuma Isto Mata Mesmo E Tem Morrido Muita Gente Em Toda A Parte Do Mundo Junta-se Esta Conversa Com o uso De Novas Tecnologias Jairson Ele é São Tomense Que reside Em Luxemburgo Jairson Como é Que está A Situação Relativa Aos São Tomenses Que Vivem Em Luxemburgo Quanto A Situação Dos São Tomenses Que Vivem Cá Luxemburgo Para Aquilo Que Eu Tenho Conversado Com São Tomenses Neste Momento Não Temos Nenhum Caso De São Tomense Dentro Dos Das Pessoas Afetadas Com A Pandemia Portanto Para Os São Tomenses Felizmente Espero Que As Suas Não Levam Mal Isto Felizmente Não Temos Nenhum São Tomense Com O Caso Do Coronavírus Em Luxemburgo Quanto Cálculo Não Concreto De Pelo Menos Entre 300 A 320 Cento Menses Como É O Vosso Dia A Dia Antes E Depois Estamos Em Casa Excepto Os Hospitais E Os Centros Comerciais Que Vendem As Primeiras Necessidades E As Mulheres Que Fazem As Limpezas Estas Também Estão A Trabalhar Mas De O resto Tudo É De Quarentena E Todos Encontramos Em Casa E A Cumprir As Regras Governamentais De Que Forma É A Comunidade Vai Absorvendo As Informações Sobre Esta Temática É Complicado É Complicado Depois De Porque De um Dia Para o Outro Isto Mudou De um Dia Para o Outro Isto Mudou E As pessoas Não Estavam Preparadas Para Aquilo Que Vem Acontecer O Que Eu Posso Dizer É Que Tem Sido Complicado As Pessoas Se Adaptarem A Este Sistema Mas Nós Eu No Meio Com Que Eu Trabalho Nós Temos A Possibilidade De Trabalhar Através De Casa Nós Temos Essa Possibilidade Mas Para os Outros Tem Sido Mesmo Tem Sido Difícil Porque As Primeiras Semanas Até Passa-se Bem Já A Segunda E A Terceira Semana E Esta Semana Vamos Entrar Na Terceira Semana Luxemburgo Já É Complicado Para as Pessoas De Que Forma Que Vocês Se Informam Uns Os Outros Ao Nível Da Comunidade Nós Entramos Em Contato Através Do Facebook Das Reis Sociais Ou Também Do Telefonema Eu Tenho Falado Com Alguns Antimenses Aqueles Que Eu Tenho Uma Ligação Mais Direta Temos Falado E Graças A Deus Todos Estão Bem Saúde A Família Também E É Isto Qual É A Mensagem Para O Povo São Tomense Nesta Época A Mensagem Para São Tomense É Para Terem Cuidado Para Cumprirem As Regras Que O Governo Impôs E Respeitando As Regras Nós Tamentamos A Salvar Vidas E Salvando Vidas É O Que Eu Digo É Ficar Em Casa Proteger Se O Má Nós Sabemos Nós São Tomense Que Nascemos Em São Tomense Nós Sabemos Que É Difícil Porque São Tomense Nós Temos As Condições Necessárias Para Cumprir Completamente Esta Quarentena Mas Eu Acho Que O Povo Deveria Fazer Um Esforço Enorme Porque Nós Não Estamos A Falar De Uma pandemia Que Se Não Estou No erro É Uma Das Mais Graves Que Já Aconteceram Até então Portanto A Minha Palavra Para São Tomense É Isso Terem Muito Cuidado Manter A distância Aquilo Que O Governo Impôs E Aquilo Que Nós Cumprimos Aqui Em Luxemburgo Eu Acho Que Seria Desalientar Isso As 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 Respeitarem Respeitarem No Máximo As Regras Que O Governo Impôs Obrigado Obrigado Jair São Spencer Clemente São Tomense Ele Que Reside Em Luxemburgo Que Me Trouxe-se Aqui Para Este Programa Nós Por Lá Informação Relativa Ao Dia-a-dia Da Comunidade São Tomense Residir Naquele País Da Europa Ok Eu Também Só Tenho Que Agradecer O Vosso Convite E Agradecer Também Pelo Vosso Trabalho Eu Tenho Acompanhado Não Sou Muito E Para Partilhar A Cultura Santo Mente E O Desenvolvimento Santo Mente Por Esta Europa Fora E Não Só Por Este Mundo Fora Ressange Medeiros São Tomense Residente Na Capital Angolana Luanda Países Que Têm Registado Alguns Casos De Covid 19 Ressange Medeiros Como Tem Sido O Dia-a-dia Dos São Tomenses Na Capital Angolana Desde Que Começou Esta Pandemia Olá Saudações A Todos Os São Tomenses Dentro E Fora De São Tomé Bom Desde Começou Esta Pandemia E Antes Mesmo De Decretar Em Estado De Emergência A Primeira Ação Do Governo Angolano Foi Fechar As Escolas Aliás Foi Fechar Todas As Instituições De Ensino Universidades Escolas Públicas E Privadas Então Desde Este Momento As Toas Têm Ficado Mais Em Casa Algumas Pessoas Por Terem Filhos Menores Tiveram Começar A Trabalhar A Partir De Casa A Circulação De Pessoas Reduziu Um Bocadinho Uma Vez Que Alunos Universitários E Alunos No Geral Estavam Em Casa As Coisas Estavam Ligeramente Mais Calmas Mas Após O Decreto De Estado Emergência A Circulação De Pessoas Baixou Bastante Mas A Dificuldade Para Ter Bens De Necessidade Principal Em Casa Fiz Com Que Muitas Zonas Vivessem Ablumerações Como Mercados Informais E Até Mesmo Lojas E Supermercados Há O Registro De Algum São Tomense Que Tenha Sido Infetado Por Esta Doença Não Há Conhecimento Ou Não Há Registro Ainda Algum São Tomense Que Tenha Sido Contaminado Ok Neste Caso E Para Terminar Esta Curta Conversa Aqui Para O Programa Nós Por Lá Qual É A Mensagem Que A Raíssa Quer Deixar Aqui A São Tomense Isto Também A Propósito Desta Pandemia Que Já É Universal Mantemos Provenidos Com A Higienização Acima De Tudo E O Isolamento Social Hoje Já vimos Que Tem Sido A Grande Força A Grande Medida Contra Este Vírus Então Vamos Continuar A Manter A Higienização O que Não É Fácil Uma vez Que Não Falo Só De Angola Como De África No Geral Temos Muita Dificuldade De Abastecimento De Água Nas Casas Então Não É Fácil Para Nós Africanos Combater Este Vírus Baseados Apenas Na Higienização Então Vamos Lutar Quais Ármacos Que Temos Continuar A Higienização Manter A Prevenção E Pedir A Deus Que Livre Os Africanos Desta Tamanha Desgraça Obrigado 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 Sange Medeiros São Tomé Residente Em Noanda Que Nos Trouxe O Ponto Da Situação Na Capital Angolana Agora Vamos Até Inglaterra Onde Se Encontra Adalberto Cravide Da Casa Internacional De São Tomé Príncipe No Reino Unido Adalberto Cravide Como Está A Situação Da Nossa Comunidade Residente No Reino Unido Estamos Bem Não Há Problemas Maior Pelo Menos Informações Partilhadas Nas Zonas Onde Residem O Santo Mense E Nós Temos O Chamado Key People Que Trabalha Conosco E Partilha Algumas Informações E Nós Contactamos Por acaso Fiz Alguns Contactos Para Saber Pese Embora Que Até Agora Não Temos Casos Que Alarmantes Que Possam Compreter E Possamos Informar Que Realmente Haja Grandes Problemas Ao Nível Da Comunidade Como Que Vocês Fazem Digamos A Partilha De Informação Rio Unido É Um País Muito Grande É Muito Grande Partilha De Informação Isto É Uma Preocupação Que Né De Hoje Daí Que Nós Iniciamos A Visão Da Casa Para Concentrarmos A Informação E Então O Que Nós Fazemos Tendo Em Conta Que Imaginemos It Switch Tem Lá Comunidade Concentrada Nós Tentamos Encontrar Um Cidadão Ativo Que Possa Realmente Que Agiliza Interage Com as Pessoas Que Possa Nos Partilhar Algumas Informações Privilegiadas E Nós Nesse Ámbito Nós Conversamos Com Algumas Pessoas E Fazemos O Gestão De Informação Em Função Das Informações Privilegiadas Dos Tentado Bom É Verdade É Que A Informação Não É Muita Não Muita Porque Cada Um Está Estamos Em Quarentena E As Estão No Seus Respetivos Espaços E A Plataforma Mais Ideal Que Nós Comunicamos E Nós Contactamos Através Da Rede Social Através De Vídeo Chamada No Facebook Whatsapp Whatever Através Dos Telefonemas Que Nós Fazemos E As Pessoas Trocam Essas Informações E Nós Partilhamos Informações Através Destas Plataformas Digitais Porque Não Temos Outra Forma Não Poderíamos Deslocar Não Se Pode Deslocar E Visitar Ninguém Embora Que Algumas Cláusulas Do Governo Que É Pessoas Vulneráveis Com Situações Delicadas Poderiam Poder Através Do Governo Pedir Uma Guia De Autorização Para Apoiar Essa Aquela Pessoa Está De Risco Mas Para O Efeito Através Dos Sites Disponíveis Então Faz Essa Dinâmica Mas A Verdade É Que Nesse Contexto As Pessoas A Risco O Serviço Nacional De Saúde E Portanto E Serviços Competentes Estou a Falar Social Boca Eles Por Acaso Prestam Serviços E Resolvem Os Problemas Das Pessoas Nehabilitadas Que Medidas É Que Estão A Ser Pedidas As Pessoas Para Cumprirem Esta Quarentena Fala-se Muito Que As Pessoas Não Podem Sair Mas Há Muitas Pessoas Que Têm Que Trabalhar Fundamental Nisso É Estar Em Casa Estar Em Casa Evitar O Máximo Possível Do Contato Com As Pessoas Lá Fora E Segundo Aspeto É Higienizar As Pessoas Têm Que Higienizar Lavar Mão Constantemente Porque Tanto Isto O Víru Está Propagado Nós Não Sabemos De Onde Vem Víru Então Uma Das Medidas Fundamentais É Higienização As Pessoas Higienizarem Lavar Mão Constantemente Evitar Agulmerada Em Vários Sítios Nesse Caso Mesmo Quando As Pessoas Vão A Compra Vão Lá Fora Porque As Pessoas Têm Que Alimentar Então Há Uma Distância De Dois Métros De Distância Em Relação As Pessoas Que Tiverem Nesse Caso Fazer As Compras E Enfim Basicamente São Essas medidas E Outras Nesse Caso Evitar Que As Pessoas Deslocam Uma Zona Para Outra Excepto A Quem Tiver A Guia Do Trabalho Chamada O Key Worker Por Exemplo Estamos A Falar Do Mídia Jornalista Estamos A Falar Do Serviço Nacional Saúde Dos Petrol Station Basicamente As Pessoas Terão Que Deslocar Para Poder Ir A Encontro Das Suas Necessidades Então Essas Companhias Disponibilizam Uma Guia Uma Certificação De Guia Para As Pessoas Nesse Caso Deslocarem Se Caso Não As Pessoas Violarem Estas Regras Não Cumprir As Corpulosamente As Orientações Saírem Então A Polícia Irá Interceptar E A Persona Levará Uma Multa De 60 Libras Para O Efeito Caso E É Uma Condição Fundamental Se As Pessoas Pagarem No Período De 14 Dias Então A Multa Será Reduzida Para 30 Libras E Se Também Não Pagarem Poderão Correr O Risco De Ir A Tribunal Para Poder O Juiz Poder Levar A Corte Nesse Caso E Pagar Uma Multa Crestidas De Autoridade De Estado E Para Terminar Qual É A Sua Mensagem Para A Comunidade São Tomense Neste Caso No Reino Unido E Também Para Os São Tomenses Estes Que Residem Em São Tomé Príncipe Os Familiares E Amigos Nós Estamos Num Momento Agora Muito Complicado Em primeiro Lugar É Catar Exatamente Todas As Orientações Do Governo Britânico Estar Atento Com As Informações Informações Verídicas Porque Tem Circular Na Redes Sociais Informações Muito Deturpadas E Comprometedoras De Uma Certa Forma Então Está Sempre Atento A Televisão Está Sempre A Televisão E Eu Recomendo BBC News Recomendo Sky News E Devem Sempre Atentamente Fazer O Update Da Informação Para Saber Onde Vê A Situação Do Dia A Dia E Também As Notícias É Muito Importante Evitar Sair De Casa Evitar Mesmo Porque Esse pessoal Não Está Para Menos E Também Como disse Atrás É Higienizar Se Constativamente 20 Ou Meia Meia Hora Lavar As mãos Utilizar O gel Portanto São As orientações Do meu ponto de vista Que As pessoas Devem Fazer E Tentar Evitar As pessoas De Uma certa idade Ter Menos Contatos Possíveis E Enfim Eu Entendo Que Há Familiares Aqui Uns Quererão Visitar Os Outros Para Saber Como É Que Está Então Utilizar A Plataforma Digital Através Do Smartphone Utilizar Facebook Twitter Utilizar Enfim Outras Plataformas Skype Utilizar Whatsapp Whatever Para Falar Conselhos Familiares Portanto Nesse Caso É Um Conselho Que Eu Dou Não Só Aqui Começam Também Príncipe A Catar As Orientações Do Governo Que É Fundamental O Isolamento Completo De Forma Que Realmente Possamos Livrar Dessa Pandemia Que Tem Fustigado A Nossa Sociedade Portanto Quatro Cantos Do Mundo Continuamos Na Inglaterra E Desta Vez A Conversa É Com Lúcio Bonfio Wagner Lúcio Você Está Fora De Londres Numa Cidade Mais Distante Lá Na Tua Cidade Onde Tu Resíduos Como É Que A Pandemia De Covid-19 Eu Estou Neste Momentos Em Rex Que É Uma Povoação Assim A Cidade Mais Mais Perto Com Alguma Entidade Pode Ser Liverpool Ou Manchester A Prova Disso É Que As 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 Nessa Pequena Cidade Onde Eu Me Encontro Agora Nós Somos Uma Média De 200 Pessoas Sem Contar Pessoas De Menos 18 Anos Mais Ou Menos Muitas Trabalham Nas Fábricas Umas Outras Fazem Os Trabalhos Na Atividade Económica Mas Toda A Gente Que Eu Saiba Até O Presente Momento Tem Cumprido Essa Recomendação Do Governo Estarmos Em Casa Para Evitar A Propagação Da Epidemia Ora Que Eu Saiba Até Porque Não Há Ninguém Que Esteja Enfermo Doente E E As Têm Lidado Enfim De Alguma Maneira Bem Com A Situação Tendo Em Conta Que Nós Todos Não Só Santo Menso Senão Toda A Gente Tem Que Enfim Fazer Esse Sacrifício De Uma Forma Nós Cortamos A Propagação Da Epidemia É Difícil Mas As As Vai-se Fazer Compra Por Exemplo Que É Uma Das Necessidades Que Está Permitido As Saírem Para A Rua Vai-se Fazer Compra Mas Ao Regressar Tem Que Desinfetar Tudo É Um Bocado Incômodo Mas Enfim Nós Temos Que Colaborar Nesse Sentido As Crianças Em Casa Acabam Ficar Um Bocado Abrucidas Porque Enfim Não Estão Habituados A Estarem Tanto Tempo Dentro De Casa Mas Como Eu Já Disse Antes É Necessário Essa Colaboração Esse Sacrifício De Todos Qual É a Sua Mensagem Neste Sentido Para A Comunidade Santo Mense Os Que Residem Em São Primeiro Príncipe Temos Que Seguir O Exemplo De Outros Países Que São Primários Nessa Situação Como China Enfim Restos Países Ocidentais Que É Cumprir As Medidas De Segurança De Instância Social Depois Da Conversa Com Alberto Cravide E Lúcio Wagner Que Residem Inglaterra Vamos Até Espanha Ao Encontro De Osvaldo Cunha Que Reside Em Barcelona Osvaldo Como É Que Está A Situação Dos Santomenses Que Residem Com Relação A Covid 19 Neste Momento Os Santomenses Que Vivem Barcelona Estão Todos Confinados Cada Um Tem Sua Casa Levando Muito A Sério Esta Confinação Para Evitar Possíveis Contaminações Mas Estão Bem Graças a Deus Estão Todos Bem De Saúde E Até Agora Não Houve Nada Que Afetasse Um Elemento Da Comunidade Santomense Aqui Em Barcelona Espanha É O País Europeu Que Tem Surgido Muitos Casos Neste Caso Concreto Cicologicamente Como É Que Vocês Estão A Lidar Com Esta Pandemia Muita Gente Preocupada Porque Ninguém Estava Esperando Que O Que Passava Antes No Quintal Diasse Passar No Quintal E Obviamente Que É Um Grau De Preocupação Muito Grande Mas Acima De Tudo Há Muita Muita Da Parte Das Pessoas Muita Responsabilidade No Sentido De Levarem Muito A Sério O Que Se Pede A Nível Do Governo Que Estarem Em Casa Não Saírem Permitirem Cumprir As Regras Que Vêm Também Da OMS E Mesmo Do Serviço De Saúde Aqui De Espanha Também Todas As Regras Têm Que Se Cumprir Aqui Se Alguém Sai A Rua Para Passear Leva Uma Multa Que Pode A partir Dos 600 euros Para Cima Então Isto Já é Um Bom Motivo Para Que As Levem A Série Não Saírem Porque Depois Do Outro Lado Estão As Tuas Mais Velhas Que São As Mais Vulneráveis A Sofrer E Poderem Morrer Com A Doença Então Há Que Proteger As Crianças Para Não Saírem Os Adultos Saudáveis Saírem De Casa Compras Coisas Pontuais E Comprar Coisas Muito Básicas Comprar Farmácia Se Estiver Aqui Ao Hospital Se Tiver Algum Problema Obviamente Mas O resto Não Há Saída Para Nada Nem Para Trabalhar Eu Levo Mais De 15 Dias Trabalhando Em Casa Não Há Nenhum Caso De São Tomenses Que Tenham Sido Infetados Por Covid-19 Em Espanha Em Espanha Toda Espanha Não Sei Que Eu Saiba Eu Tenho Tado Em Contato Com As Suas E Não Tenho Nenhuma Notícia De Que Foram Conraminados Eu Quero Que Deixe Aqui A Sua Mensagem Para Os São Tomenses Que Residem No País E Também Para A Comunidade São Tomense Espalhada Por Os Quatro Cantos Do Mundo Ok Eu Quero Voltar A Comunidade São Tomense Que Vive Em São Tomense Neste Caso A Respeitarem Muito As Novas Régras Da OMS A A Mundial Da Saúde Que Se Confinem Em Casa Que Levem Muito A Sério Mesmo Esta Pandemia Que Está De Moda Está Agora De Moda Porque São Tomense Pela Estrutura Que Nós Temos Nós Aproximamos Muitas Pessoas Abraçamos Muitas As Pessoas Nós Tocamos Muitas Pessoas Isto Em São Tomense Seria Um Barilo Pobre Ou seja Ela Estaria Se Facilmente Portanto É Preciso Levar Meio Muito A Sério Aqui Um País Com Milhões De Condições Com Milhões Hospitais Com Milhões Meios Dá Para Descer Imaginem São Tomense Nós Temos Os Meios Muito Limitados Mas Muito Limitados Seria Uma Catástrofe São Tomense Portanto Levem Meio Muito A Sério Procur Nestes Últimos Dias Enquanto Isto Não For Control Terem Saídas De Casa Para Coisas Muito Pontuais E Muito Necessárias Obrigado Osvaldo Cunha Por Partilhar Estas Informações Com O Programa Nós Por Lá França É Um Dos Países Europeus Com Maior Número De Pessoas Infectadas Com Covid 19 Neste País Reside Uma Forte Comunidade São Tomense Lina Fernandes É Natural Da Ilha Do Príncipe Vossa Situação Aí Há Informações Se Existe Algum São Tomense Infectado Por Covid 19 Neste Momento Estamos Todos Confinados Em Casa Não Podemos Sair Só Mesmo Para Sair Para Fazer Compras E Não Temos Acesso Não Podemos Ir Trabalhar A Escola Está Todas Fechadas Então Estamos Preocupados Sim Porque É Uma Situação Que Estamos A Correr Risco Em Qualquer Momento Posso Dizer Que Até Então Só Fiquei A Saber De Um Caso De Uma São Tomense Que Está Contaminada Que Está Internada Numa Situação Não Posso Confirmar Se É Grave Ou Não Porque Eu Não Pude Ir Visitar A Pessoa Só Contatei A Família Que Me Disse Não A Pessoa Está No Hospital Sim Pronto Também Não Quis Entrar Na Intimidade Da Pessoa Da Família Para Saber Mais Detais Mas Só Sei Que Nesse Momento Até Então Tenho Confirmação De Uma São Tomense Que Está Internada No Hospital Já Já Agora Qual É Sua Mensagem Para O Povo São Tomense Em relação A Esta Pandemia Temos Que Respeitar Temos Que Ser Educados Se Não Formos Educados Não Podemos Não Vamos Conseguir Vencer Esta Pandemia Invitem Conviver Não Vão A Casa Da Família Eu Sei Que É Difícil Estar Longe Da Família Queremos Ver Se Estão Bem Ou Estão Mais Ponto For Gente É Difícil E Agora Não É O Momento Para 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 Comemorar Aniversário Agora É O Momento Ficar Em Casa Proteger Os Nossos E Evitar Sempre Lavar As Mãos Lavar As Mãos Porque É Onde Tem Mais Facilidade Contaminar Então Gente O Que Eu Passo Mensagem Da Minha Parte Tanto Para Todos São Tomense A Minha Família Em Geral Lavem Sempre As Mãos Fiquem Em Casa Porque Depois Desta Pandemia Toda Quero Ver Vos Quero Ver Meus Amigos Quero Ver Meus Familiares Para Dar Um Grande Abraço Depois Da Curta Conversa Com Lina Fernandes Que Reside Em Paris Vamos Até Alemanha Ao Encontro De Oscar T. Dos Santos Que Reside Em Berlim Oscar Como Está A Lidar Com Esta Pandemia Aí Em Berlim Estou Lidando Com Ela Como Todo O Resto Do Pessoal Alemão Existem As Restrições E Como Responsável É Só Segui-las E Que Vai Se Vivendo Esperando Que Venham Dias Melhores Ali Na Alemanha As Regras São Muito Rígidas Sim 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 E Muito Embora Como Tu Sabes Nós Temos Várias Repúblicas Federadas Algumas Que Avançam Antes Que as Outras Com Restrições Muito Mais Pesadas Portanto Eu Posso Dizer Que Acho Que Até Então Tenham Maior Número De Casos São Os Que São Mais Onde A Restrição É Maior O Caso Concreto Da Baden Vutenberg Que Tem Capital Como Centro Gardo Ou Bavaria Que É Capital Monique São Prepríncipe Já Tem Quatro Casos E É Preciso Também Que As Pessoas Fiquem Informadas Para Saber O Que Pode Levar Ao Aumento De Casos Em Cada País No Caso Vosso Concreto O Que Levou A Aumento Disponicial Por Um Lado Foi Primeiramente Essa História De Se Matir Na Cabeça Que A Coisa Attingiria Atengeria Apenas A Mata Velha Né Nós Estes Não Sei De 50 E 60 É Que Éramos O Foco Da Coisa Mas Com o Andar De Tempo Eu Vi Que Não Porque Eu posso Dar-te Estatísticas Falam Por si Ao Princípio Quando As Coisas Começaram Nós Tínhamos Uma Média De 52 A Idade Aquilo é Tudo Estatística Andava Entre 50 A 52 Por Centos O Número Portanto De Mortos Não De Óbitos Era Entre 52 Anos Não A Média 50 A 52 Anos Mas Hoje A Coisa Se Estendeu Para 82 85 Portanto Na Realidade O Número De Jovens Reduziu E Esse Número De Jovens Reduziu Porque Chamou-se Maior Deve Chamar Maior Atenção Para Os Jovens Eles Deixaram De Se Encontrar E Esses Tais Album Foram Reduzindo Se Seja Como For Existe Um Ou Outro Velho Que Diz Que Enquanto Miúdos Enquanto Bebés Enquanto Crianças Viveram A Guerra E Que A Segunda Guerra E Que Não se Deixam Não É Um Estado Que Vai Prender Em Casa Por Isso Aquilo Alguns Não Tomavam Cautelas Mas Hoje A Coisa Já Mudou Bastante Óscar Óscar Eu Sei que Na Alemanha Concretamente Em Berlim Vocês São Poucos São Poucos São Poucos Ali Em Berlim Há Informação Sobre O Estado De Saúde Deste São Domestes Deste Poucos São Domestes Sim 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 Troca-se Troca-se Por Telefone E Dois Deles São Médicos Portanto Duas Famílias São Duas Famílias São Médicos E Claro Que Eles Próprios Têm Os Cuidados Que Devem Tomar Para Suas Famílias Nós Aqui Falando Por Nós O Caso Concreto O meu Eu deixo Não Tenho Trabalhado Como Consultor Sabes Que Bem Era o Home Ofício Mesmo O Home Ofício Não Há muito Que Consultar Agora Está Tudo Parado Está Tudo Parado E Como Juiz Conselheiro Tenho Parado Desde Outubro De 2018 Também Está Tudo Parado Porque Não Se faz Justiça Não Se dita Justiça Por Videoconferência Portanto Tem que ser Pito a Pito Como se diz Na terra E Está Tudo Parado Para Esta Pandemia Mais vale Prevenir Do que Remediar Isso É Isso É Tudo Portanto A responsabilidade De cada Um Indivíduo Nesse Período É Tudo Para que o Governo Podem fazer O que Quiserem Podem fazer O que Quiserem Eu dou-te só um Exemplo Ao princípio Quando as coisas Começaram Muita gente Não acreditava Naquilo Sobretudo Os Fãs Os fanáticos Do futebol Iam para lá Conciliavam Para ganhar A distância Para não deixarem Os estádios Encher Continuavam Depois Passou-se a fazer Jogos Sem Adeptos Eles Muito embora Não pudessem Ficar em casa Tinham que ir Para os estádios Onde jogavam As suas equipas Viam Através Dos Ecrãs De fora Juntavam-se ao mesmo Não E então Teve que ir Apertando Sempre Foi-se apertando Foi-se apertando Para gostar disso O problema É o contacto Né Essa exponencialidade De cada um Enfetar Três É tudo Diz tudo Eu estou Enfetado Posso até não saber Contato Três indivíduos Estou Estou arrumado E porque Tu Quando infetas Não sabes Que se fosse Enfetado E porque Tu muitas vezes Até nem sabes Quem é que te Enfetou Torna a coisa Muita mais difícil O mundo agora vive Esta pandemia E São Tomé Já não é Estão Que conselhos Aceria aos São Tomenses Sobretudo Aqueles que vivem No país Para lidarem Com esta situação Eu sei Exigir A nossa população Que ela Fique em casa Quando Ela não sabe O que é que Ela vai comer Ela fica em casa Fazer o que é Tem filhos Como é que ela vai Alimentar os filhos Eu estou a falar Quase concreto Uma palaíe Ela tem que vender Para arranjar Para comprar Para trazer Comer para casa O que é que ela vai fazer Como é que será Bem Seria dizer Ao governo Para vocês Façam pacotes De proteção A essa gente toda Há que haver Estatística São também Pelo menos Dos palais Ou de bater chapas Dos motoqueiros Dos taxistas Para aí fora Fazer Arranjar um pacote Para se Sustentar Essa gente Para terminar Esta conversa Que conselhos É que daria A população Assim que comece Para lidar Com esta pandemia Há que se prevenir A prevenção É toda Evitar o contato Evitar o contato Evitar o contato Estivemos na Alemanha Com Oscar T. dos Santos Que reside em Berlim Durante este programa Feito com recurso A novas tecnologias De informação E comunicação Falamos com São Tomenses Residentes Em diversos países Abordamos ainda A temática Relacionada Com a sobrevivência Dos doentes São Tomenses De Junta Médica Em Portugal Na decorrência Desta pandemia Sobre esta questão Contactamos a Embaixada De São Tomé Príncipe Em Portugal Que por agora Não se mostrou disponível Para participar No programa Alegando estar A acompanhar A situação Dos doentes De Junta Médica Com preocupação Reservando Reservando Para momento Uma resposta No momento Em que o país E o mundo Vive uma pandemia Provocada Por Covid-19 Resto-nos Apelar Para que fique Em casa E cumpram As orientações Das entidades Sanitárias O combate Procurando Procurando Estar Mais próximo Dos seus Clientes Quer sejam Famílias Empresas Estabelecendo Parcerias E parceiros Para melhor Servir A cada dia Os São Tomenses Contribuindo Para o desenvolvimento Económico E social Do nosso país Banco Internacional De São Tomé e Príncipe O nosso banco Desde sempre Para sempre Nós por lá Magazine dos São Tomenses Na diáspora Reportagem De Jerónimo Muniz E realização De Milton Medeiros Nós por lá Todas as quartas-feiras Na TBS